O meu nome é Igor Sousa E essa música se chama Casa de Giz Lá deu com os pés no chão Tudo à minha frente Sigo uma voz Que do alto vem Tento manter a direção É se eu trocou no tomar Me torno frágil Soprou o sol Me faz desmoronar Virar pó pro vento assoprar Não vou deixar o mar me carregar Nem o vento me levar Pra outra direção Vou mergulhar no teu rio Ó Pai Segura a minha mão Vou te respirar Dentro de mim Tornar cada dia Uma nova canção Que vai com o vento O vento sopra lá pro céu E o céu chove pra mim Faz sorte o meu andar Ser você o meu lar E saio da casa de Giz Talvez o vento não sopra E levar pra longe Sei Se eu não segura Na tua mão O mar me levar E o vento sopra Frágil como a casa de Giz Nasci todo Vestos 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 Obrigado.